Sem confiança, um negócio não pode se realizar, porque num ambiente de medo e de falta de confiança, tudo fica parado, lento. E pra você ter velocidade e agilidade no processo de negociação, tem que ter confiança. Então, como você viu na introdução, sem confiança não há negócio. Eu sou o trader Carlos Moura e esse é o seu canal acelerexport.com, um portal da internet de cursos pra capacitar você e sua empresa a fazer melhores negócios internacionais, seja de importação ou exportação. E esse é o nosso canal do YouTube. Se inscreva, se você não é inscrito ainda, clique também no sininho pra ser avisado e você toda terça-feira vai receber um conteúdo novo pra você crescer no comércio internacional. E o assunto hoje é confiança, porque na negociação sem confiança não existe, não avança. E nós acabamos de lançar no mercado o curso Técnicas de Negociação no Comércio Exterior, tanto em português como em espanhol. Um treinamento muito prático, objetivo, com um método comprovado pra você aprender a negociar melhor. Nesse curso nós falamos muito sobre confiança. E um dos conteúdos que nós usamos pra falar de confiança é da Franklin Covey. Esse livro aqui, ó, A Velocidade da Confiança, que foi escrito pelo Stephen M. A. Covey, o filho do Stephen Covey, do famoso Stephen Covey, que criou os sete hábitos das pessoas altamente eficazes. E o que ele fala aqui nesse livro? Ele explica como desenvolver a confiança e o resumo é o seguinte, você precisa mostrar pra outra parte negociadora, Primeiro, integridade, que são seus princípios. A intenção, a vontade, aquilo que é o outro que espera de você, que você tenha verdadeiramente a intenção de chegar a um acordo. Depois, a capacidade, a capacitação. Você é capaz de entregar aquilo que você está prometendo. E por último, resultado, a capacidade de gerar resultado. Então, se o outro lado sente integridade, intenção, capacitação e vê resultado, que é a ação, você cria confiança. E esse livro, que eu inclusive, ele faz parte da bibliografia do nosso curso, eu indico que você venha comprar esse livro, é muito legal, e você vai aprender. Então, se você quer aprender esse método, vá aqui abaixo no link, entre na nossa plataforma, conheça a estrutura do curso e venha fazer parte. Eu espero você nas aulas. É um curso que vai alavancar os seus negócios, a sua carreira, e vai te dar muito êxito. Tá bom? Então, eu espero você nos próximos vídeos. Um abraço a todos. Sucesso!